Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Roda a vinheta! E hoje nós vamos fazer um modelinho de caixinha pelo aplicativo Pixie Lab. Então já abri aqui pelo celular, vou aumentar aqui a minha página, o tamanho da folha. Então vou vir aqui em cima, vou clicar nesses três pontinhos, vou clicar aqui em tamanho da imagem, vou digitar 2480 por 3508, que é o tamanho da folha ofício, que normalmente a gente faz para topo de bolo. Para o pessoal do YouTube que não conseguir ver a tela toda, aqui embaixo tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar a tela toda, tá? Então vou vir aqui embaixo, nesses dois quadradinhos, vou clicar e já vou colocar, pessoal, a textura. Então vou arrastar aqui para o lado, vou clicar aqui, ó, em da galeria, já vou pegar a minha textura. Lembrando que todas as imagens e molde que eu vou utilizar nessa aula, vou deixar disponível para vocês de forma gratuita. Então é só clicar no link que está disponível aqui para vocês na descrição desse vídeo. Porém, para conseguir fazer o download, vocês têm que entrar pelo YouTube. E eu peço, por favor, também que se inscreva no canal. Então vou clicar aqui na textura, vou clicar aqui embaixo no Vzinho. E olha lá, já apareceu a minha textura. Agora vamos pegar o molde. Vou vir aqui em cima, no sinalzinho de mais, vamos em galeria, vamos agora pegar o molde. Esse molde já está com o fundo limpo para vocês. Vou clicar aqui no Vzinho. Vou deixar o molde aqui, ó, ele já está selecionado. Então vou vir aqui embaixo, ó, vou clicar nessa bolinha, ela vai ficar azul. Então a gente aqui, ó, a gente vai arrastar para o lado e vamos clicar em tamanho relativo. Cliquei em tamanho relativo, deixo habilitado. Vamos aumentar aqui até 100%, tá? Então tomando cuidado para não colocar a caixinha para fora da folha, tá? Então para não correr o risco dela movimentar, a gente vem aqui em cima, ó, nesses dois quadradinhos, clica e coloca aqui, ó, um cadeadinho que é para o molde não movimentar, tá bom? E agora para fechar essa janelinha, a gente clica novamente aqui nos dois quadradinhos. Agora não movimenta mais o molde. Se quiser que movimente, é só clicar novamente em cima do cadeadinho, tá? E vamos fazer uma decoração. Então eu vou vir aqui, ó, no sinalzinho de mais e vou clicar aqui da galeria, vou pegar essa outra imagem e vou clicar no Vzinho. Pronto. Aí aqui eu vou arrastar, vou diminuir um pouquinho por essa bolinha do canto para não distorcer a imagem. E vou colocar certinho aqui, ó, pessoal, tomando cuidado para não ultrapassar esses pontilhadinhos, que é onde a gente vai fazer a dobra na hora de montar. Então vou encaixar aqui, ó, certinho nos pontilhados. Aqui é a parte da tampa da caixinha. Então eu quero colocar aqui na tampinha. Ó, quero botar certinho aqui em cima da tampinha. Pronto. Já acertei. Para não correr o risco de movimentar, vou vir aqui, ó, nos dois quadradinhos e também vou clicar no cadeadinho. Pronto. Já está resolvido. E vou digitar. Então vou vir aqui embaixo, ó, na letrinha A, vou clicar no sinalzinho de mais, vou clicar em editar e vamos digitar. Letra maiúscula B, brigadeiro, D, milho. E clica aqui no OK. Pronto. Aí arrasta para cá. Vou vir aqui, ó, em fontes. Vou usar a própria fonte do aplicativo, mas quem quiser colocar mais fontes, já tem vídeo aqui no canal ensinando. Então, na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar duas playlists com aulas de topos de bolo e com aulas de caixas personalizadas para depois vocês darem uma olhadinha. OK? Então, deixa eu pegar aqui essa fonte que eu gosto muito, que é essa daqui, pessoal, que é a própria fonte do aplicativo, tá? Então, vou clicar nela. OK. Agora a gente aumenta aqui, ó, por essa bolinha do canto. Aí vou dar uma cor. Então, com a frase selecionada, a gente clica aqui, ó, em cor. Letrinha azul, clica em cor. Vou colocar essa cor, uma cor amarela. Um amarelinho, esse amarelinho aqui, ó, gente, mais forte. E vou dar um contorno, olha, frase selecionada, letra A, azul. Vou vir aqui, ó, em contorno. Habilita, ó, habilitei. E vou vir aqui, ó, em cor. E vou colocar esse azul aqui, ó, mais escurinho. E vou vir aqui embaixo, ó, na largura. Vou deixar... É... Eu vou estar no 20. E aí a gente centraliza aqui, assim. Pronto. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem... Ah, esse azul aqui ficou melhor. Ó, esse aqui mais escuro, tá? Aí aqui... Aí aqui, pessoal, olha lá, olha lá. A letra O, ela tá cortadinha. Então, eu vou selecionar e vamos acertar isso, ó. Seleciona, letra A, azul. Aí a gente arrasta aqui pro lado. E vamos vir aqui, ó, em ajuste. Clique em ajuste. Aí dá um espaço na frente. E agora aqui, ó, o espaço embaixo, ó. Aí, olha lá. Já ajeitei, tá? Então, é na frente e embaixo. Então, quando a sua letrinha estiver cortada, é só em ajuste. Ok? Então, sempre observe. E a nossa caixinha, pessoal, ela já tá pronta. É bem fácil, tá? Só tô acertando aqui, centralizando. E agora eu vou salvar. Pra salvar, a gente vai aqui, ó, nos três pontinhos. Exportar a imagem. E salva na galeria. Agora eu vou fechar aqui o aplicativo. Vou agora aqui, ó. Vou aqui direto aqui, ó, na impressora. Vou clicar aqui na impressora. Tô aguardando pra abrir. A minha impressora, no momento, é da Epson L4160. Vou clicar aqui, pessoal, ó. Em imprimir foto. Vou vir aqui na pastinha, né, do PixLab, que eu acabei de fazer, né. Vou clicar na imagem. Aí, aqui, ó. Eu clico aqui embaixo, ó. Em selecionar. Clico aqui, ó. Em seguinte. Aguardo. Aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, ó. Em configuração. Aí, aqui, ó. Impressora. Uma cópia. Formato. É o tamanho do papel. Qual papel? Vou imprimir no papel fotográfico. 180 gramas. Então, eu vou colocar esse aqui. Então, sempre olhe qual papel que você vai utilizar, tá? Aqui tem outros tipos de papel. Então, deixa eu voltar. Resolução. Alto. Colorido. Ok? Então, aqui, ó. Conclui. Aí, aqui, agora, pessoal, ó. Deixa eu movimentar, ó. Se ela estiver assim e você colocar pra imprimir, ela vai imprimir assim, ó. Cortada. Tá? Então, sempre observe. Sempre acerte aqui, ó. Direitinho. Vê se a tua caixinha não tá cortada. Tá? Acerta essa parte. Se quiser até aumentar um pouquinho, aumenta. Mas, toma cuidado pra não aumentar ela distorcida, pra ela não ficar torta e você não conseguir montar, tá? Então, até aconselho a não aumentar, tá? Só ajustar mesmo a posição, tá bom? E coloca aqui pra imprimir. Então, eu vou fazer a impressão e volto pra gente montar. Pra adiantar o vídeo, já cortei com a tesoura. Então, quem quiser dicas sobre corte com tesoura, aqui no canal também já tem aula. É só procurar na playlist que eu deixei pra vocês aqui na descrição. Então, é só cortar todas as partes com a linha e agora vamos dobrar todas as partes com os pontilhados. Então, eu vou fazer primeiro a marcação. E aqui, pessoal, também tem uma linha que eu deixei pra cortar com vocês, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui é pontilhado e essa parte aqui é linha. Então, eu vou pegar minha tesoura e vou cortar aonde tem linha. Essa parte aqui, aqui também, ó, linha. Do outro lado, a mesma coisa. Tem linha aqui e linha aqui também. E na parte da tampa também, pessoal. Aqui, ó, tem uma linhazinha aqui e outra aqui. E agora o restante, nós vamos dobrar. Então, pra dobrar, eu vou primeiro fazer a marcação com o dedo. E depois, eu venho com a régua e reforço. Então, eu vou fazer esse procedimento em todos os meus pontilhados. A caixinha já tá toda dobrada e só falta colar. Então, eu vou colocar as abinhas menores pra dentro. Essa aqui é a parte de baixo. Então, eu vou usar cola pano. Tenho gostado, pessoal, cola rápido, tá? Só que tem que trabalhar rápido, que ela cola bem rápido e faz de menos sujeira, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês. Mas vocês podem utilizar a cola branca, a cola bastão, a cola de silicone, a que vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu vou passar um pouco. Então, eu vou passar um pouco de cola aqui na abinha menor. Nos dois lados. E já vou colar aqui, gente, ó. Na parte de dentro aqui com a outra aqui, ó. É da parte de baixo aqui da caixinha. Ela já seca bem rápido, tá? Eu tava utilizando a de silicone, porém, ela faz muita sujeira. Ela faz um fio de cola que, assim, a minha opinião, faz muita sujeira. Cola bem, porém, eu tava fazendo muita sujeira, sujando o meu papel. E eu tô gostando mais, realmente, dessa daqui, gente, da marca. Dessa marca aqui, tá? É Acrilex. Por enquanto, tô usando ela, tenho usado há pouco tempo, há poucos dias, mas tô gostando. Inicialmente, tô gostando. Passar a cola dos dois lados também. E vou também colar na outra parte aqui de baixo, tá? Por dentro da caixinha aqui, gente, ó. Por dentro, tá? Dos dois lados. E é só esperar secar. E aqui a parte da tampinha. Vou passar cola aqui, ó. Na base menor. Vou passar cola nessa parte aqui. E colar assim, tá? Dos dois lados. E a nossa caixinha ficou pronta. Ela fecha, ó, certinho. E olha que bonitinho, gente, que ficou. Dá pra colocar seis docinhos dentro. E o tamanho dela. Doze centímetros por oito com três de altura. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula. Fiquem com Deus e até os próximos. Tchau! 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 Tchau!